Música Sou Maurício Valente, membro da Comunidade Canção Nova, natural de Belém do Pará e estou há 16 anos na Comunidade Canção Nova. Eu conheci a Canção Nova através de um momento onde a TV Canção Nova era transmitida lá em Belém do Pará pela casa de uma senhora que ali estava passando a pregação e o Padre Jonas estava pregando. Então a minha primeira experiência foi ver a pregação do nosso querido fundador, Monsenhor Jonas Abí. A experiência, acho que para mim, mais marcante com o Carisma Canção Nova é a força da oração da comunidade. No momento de 2009, onde eu sofri um acidente, eu pude experimentar ali essa força da oração da comunidade e da família também Canção Nova, todos que rezaram por aquele momento que eu passei junto com toda a comunidade. Para mim, acho que o momento mais marcante dentro da comunidade foi isso, essa força da oração, do Carisma, dos irmãos e da família Canção Nova. Os princípios da comunidade Canção Nova, entre os cinco, o que mais me chama a atenção é o viver da providência, essa total dependência a Deus, não só no material. O material é um reflexo visível desse cuidado de Deus, daquilo que Ele mesmo vai providenciando, mas não só no material, o espiritual, para mim, é se depender de Deus. Depender da oração, depender dessa condução, depender de Deus, ter essa dependência de Deus, para mim, é esse que vai em contramão ao que o mundo prega. Nós nos tornarmos cada vez mais independentes desse Deus amoroso. E esse princípio vem exaltar dentro de mim essa confiança de depender sempre de Deus. Para mim, é a divina providência da Canção Nova. O que mudou foi muitas coisas, mas a principal que eu vejo foi a minha mentalidade, uma mentalidade mundana, uma mentalidade materialista, egoísta e individualista. Então, a experiência combatida no Espírito Santo fez eu retomar aquilo que Deus tem dentro de nós como origem, essa filiação divina, esses valores que vem de Deus. Então, foi uma metanoia, uma mudança profunda que fez eu redescobrir aquilo que Deus tem como herança para nós, filhos de Deus. Os frutos que eu colho de Deus na minha vida, essa alegria, essa espontaneidade, este ardor missionário, esse movimento de querer sempre estar buscando, estar em Deus, rezar em Deus. Então, é um fruto também, minha família é um fruto, meu filho, são frutos dessa entrega a Deus, como esses bens que Deus vai nos dando, os irmãos, a comunidade, coisas que nem sonhavam, e essas promessas foram sendo dadas para mim. Então, eu sou grato a Deus por tudo isso. Na Canção Nova, eu aspiro que ela nunca perca a missão que Deus confiou a ela, de preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Mas, a partir da nossa vivência, a partir de um povo que é a comunidade, se preparando e vivendo essa preparação, nesses fins dos tempos que nós vivemos, que a Canção Nova, todos, não nos percamos nos bens, não nos percamos em tantas coisas que vão nos propondo, vão vindo até nós, se nós não possamos nos perder naquilo que é a missão essencial da Canção Nova, que é preparar um povo bem disposto para esse Deus que vem. O mundo vejo e eu acredito, piamente, nesse retorno de Jesus glorioso. E eu preciso estar bem disposto em minha família, em todos aqueles que a comunidade conseguiu tocar através dos meios que Deus confiou a provocar a Canção Nova. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto